No vídeo de hoje, eu, Take, terei de impedir o Tizer de relegar o portal para o Mobverso, pois ele está tentando. No último vídeo, ele tentou escapar, mas eu o impedi. Agora, bora que bora, vou desafiar ele em uma batalha de mobs para fazer com que ele, então, sofra as consequências dos atos que ele causou na nossa dimensão do Mobverso. De novo, Tizer, o que tu tá fazendo aqui, cara? Pô, olha aqui, mano, só porque eu não deixei tu escapar para o Mobverso, tu voltou pra cá e... Tu tá querendo voltar? Vamos fazer assim, ó. Se tu me ganhar numa batalha de mobs pela décima trilha, a mais uma vez que a gente tá fazendo aqui essa batalha, mas se tu ganhar nessa vez, eu religo os portais e tu vai poder ir embora de volta para a tua dimensão. Pode ser, seu fedorenta-ovo? Tu vai ver só, fica tirando essas bolinhas explosivas aí. Ah, tu vai ver só. Bora que bora para um duelo, cara, eu quero ganhar de ti de novo, porque eu gosto de ganhar de ti e tu volta daí para a tua dimensão. Mas eu quero que tu prometa que tu nunca mais vai voltar, cara de rato. Cara de rato é tu, seu fedorento. Saco de lixo. É esse mesmo que tu é, um saco de lixo que tem pernas e braço e uma cabeça gigante. Vamos logo para essa luta, ô xexelento. É o que a gente vai ver, só o cara de rato azedo, ratazana do banhado, perna filha. E eu não vou falar o restante, porque o pessoal escreve nos comentários. Vamos fechar aqui. Eita, gente, não fecha. Aí, fechou. Galera, bom, uma batalha de mobs vegana contra o Tizer. Aqui, ó, meu nome. Mas essa arena está toda destruída, galera. Eu tentei reformar aqui os quadradinhos, ó. Mas ele só segue destruindo. Mas a gente vai reformar tudo e vai virar uma dimensão melhor. Eu sei, eu sei que vai. Então vamos pegar aqui, galera. De novo, ele está com o ovo. Galera, eu juro para vocês. Eu vou pegar e vou contratar uma galinha para namorar ele. Porque não dá. Gente, isso aí é falta de galinha na vida. Olha lá, ó. Ele fica botando o ovo sozinho. Gente, só uma galinha na vida dele. Porque, pelo amor de Deus. Tem alguma galinha aí, galera? Bora que bora. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos procurar os mobs. Vamos lá embaixo, galera. E eu já vou começar apelando. Eu vou colocar esses dois aqui. Porque eu estou cansado. Aí, moço. Eu sempre falo contigo. Tu não me responde. Mas eu sei que tu sempre luta por mim. Eita, entrei dentro dele aqui sem querer. Gente, meu Deus, socorro. Aí, voltei aqui. É muito difícil controlar. Ô, tiozão. Olha para mim, cara. Assim, ó. Se tu ganhar dele, eu te prometo que vai ter frango frito por uma semana. Eita, ele já quer ir. Então, pronto, galera. Frango frito. Eu vou botar umas aranhas aqui que elas são diferentes, né? Elas têm uns pengulim para falar assim, né? Que eu não sei o que é aquilo ali. E elas vão atirar nele. Bora que bora, então, gente. Vamos se preparar aqui no botão para iniciar a nossa batalha vegana. Então, é hoje, não é? É hoje que eu ganho. É hoje que eu invado esse mundo, não é? Ai, ai, ai. E como recompensa, eu vou livrar o take dessa terra. Então, é hoje que eu vou escolher o vencedor. Vá. Katana wins. Traga a cabeça do take com essas quatro espadas que você tem em suas mãos. Que vamos para a luta. Vamos lá. Vamos começar, Fedorento. Vocês estão preparados? Não, eles estão, né? Óbvio. Tudo isso só para me derrotar? Mas nunca que vai me derrotar. Olha lá. Nossa, eu estou ferrado com esse reverso. Vai, Katana. Vai, Katana. Vai, Katana. Mais Katana. Pouco braço. Pouco braço. E mais Katana. Tem que estar preso, tem que ela não saber nem o que fazer. Ela está preso. Tu vai ver só. Eu vou desprender ele já, já. Vai, Katana. Vai, Katana. Vai, Katana. Vamos lá. Os pangulim vão te ganhar. Vamos lá, pendulim. Os pangulim vão te ganhar, hein. Vai perder, tem que vai perder. Cansei, cansei. Vou ter que libertar ele lá. Espera aí o bebê já. Vamos ali, vamos libertar. Bora que bora. Filho de uma galinha desovada. Vai ver só. Isso parece, sabe o que? Uma ratazona do pangulim. Isso aqui não vai ser páreo para o meu exército? Que? Vai ver só o ratazona fino. Não, vai. Não, não, não. Eu sabia que eu ia tirar ele dali e já era. Eu sou a senhorita Marrocas. Que isso? É Buzz Lightyear tua história agora? Não, meu portal, meu portal. Vai ver, senhora Marrocas. Como é que eu vou voltar para casa? Não, não. Nunca mais, nunca mais. Vai ficar aqui para sempre, Marrocas. Já era para ti. Já era. Eu vou me vingar. Vai, vai se vingar sim. Eu vou pegar toda a tua família e vou levar para o Mob Verso, Take. E vou transformar eles na família Verso. Vai ver só a família Verso. Porque eu vou colocar meu plano em prática. Tu não vai fazer nada. Tu vai ver só. Vamos lá, galera. Nunca que ele vai levar minha família. Eles estão protegidos. E estão em outro universo. Óbvio que eles não ficariam nesse universo aqui do Minecraft. Até porque aquele cara de ovo lá ia pegar eles, né? Tive até que destruir aqui a arena em cima porque meu mob não estava indo, gente. Tá louco. Tá doido, gente. Tá doido demais. Então, o que a gente vai colocar hoje, galera? Eu estava pensando assim, né? Para ganhar desse cara de ovo rápido. Eu vou colocar algo muito malvado, como sempre coloco. Mas dessa vez, eu acho que vai ter que ser diferente. Eu vou colocar, acho que um Grimace Shake. Galera, eu estou sentindo que o Grimace Shake é melhor aqui nessa batalha. A gente vai ganhar desse fedorento ao ovo. Vamos ver. Eu vou botar um Grimace Shake e um Evil Bambam. O que sobreviver vai ser o melhor. Bora que bora, então. Evil. E também o Grimace aqui. Vamos procurar o Grimace Shake. Grimace Shake. Inclusive, que vontade de tomar um milkshakezinho, né, galera? Bora que bora aqui, ó. Vegano, ó. Eita, gente. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Será que foi o Tizer Reverse? Gente do céu. Aqui, eu estou tentando colocar as coisas no chão. Ai, meu Deus. Tem alguém aqui. Ah, tá. Não, era o meu mob que eu coloquei. Jesus, passou o efeito do milkshake. Aí, Grimace. Ó, eu quero que você... Meu Deus. Ai, que isso, Evil Bambam. Tu não deixou nem eu falar com ele, cara. Tu tem que ser mais paciente, tá ligado? Assim, não pode ser assim, mano. Que isso, cara? Tu tem que respeitar os outros, o próximo. Meu Deus, eu estou aqui tentando conversar com as pessoas e civilizados. Chega assim, já usando as suas mãos aí, vegana, grande, forte, para derrubar eles. Tu está achando que está no spa? Nossa, gente. Ele está no spa mesmo, porque ele pegou e deu uma espasada no bicho. Tá, bora que bora, galera. Vai ter que ser só ele mesmo. Nossa, eu estou tentando conversar com o Grimace. Chega esse cara. Eu não sei como que o Tizer não ganha disso. Ai, meu Deus. O que ele fez aqui? Jesus, acabei de cair num buraco aqui no chão. Como é que eu vou sair, gente? Meu Deus. Ai, consegui. Caraca. O que é isso, gente? Estou falando para vocês que a presença do Tizer Reverso aqui nessa arena está fazendo tudo ficar estranho, gente. Mas bora que bora, vamos lá. Deu de enrolação e vamos batalhar com esse fedorento. Então, dessa vez ele não vai se safar. Dessa vez eu vou ser igual ele. Vou ser uma pessoa que vai jogar sério. Eu vou trazer a discórdia. Vou trazer o caos. Vou trazer a destruição. E vou pegar todo mundo que ele ama e vou levar para o universo. Então, nada melhor do que o mais forte de todos. O mais apelão. O mais bombado. O mais maromba. G-Main. E seu irmão G-Main. E seu irmão G-Main também. G-Main. G-Main. Vão. Três gêmeos. Atacar. Vamos lá. Vamos começar aqui, então. Não importa quem ele vai escolher. Não importa o quê? Eu sei que vocês três são capazes. Porque vocês são maus. Coloquei esses mops. Não, não, não. Chora, chora. Ah, não. Não, não. De novo, não. De novo, sim. Não, não, não. Passa essa vitória. Não, não, não. Sai, sai, sai. Vamos lá. Vamos ganhar desse fedorento. Como tu pode trazer essa criatura horrorosa para esse mundo? Easy peasy. Não, não. Não. O último dos três gêmeos. É, já era para ti. Perdeu, perdeu. Chora, cara de rato. Chora demais. Nossa senhora. Não aceita perder? Não. Ah, não, não. Pobre vizinho. Olha aí, não aceita mesmo. Bota outro. Meu Deus. Impossível. Não, adeus. Não, não é para te voltar. Não, não, não. Não, não, não. Era só se tu ganhasse, fedorento. Tu vai para o covil da bruxa. Não é para te fugir. Não, não vem. Não vem atrás de mim. Não, 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 não. Eu vou trazer alguém mais forte que esse. Não, não é para te ficar. Coisa aí que essa coisa abominável vai deixar ele aí. Não, não é para sair. E quando eu voltar, eu destruirei o seu. Não, 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 não é para te entrar. Essa não, gente. Eu vou ter que ir lá buscar ele. Nossa, ele entrou de novo na dimensão. Eu não pude nem pedir. Bora que bora.